E ontem a bola rolou pela Série C, oitava rodada e foi ótima para o Mojimirim, que tirou a invencibilidade do Guarani, André. O Alan Mota fez o único gol da partida, Guarani, o Bugri, que não vence a três rodadas. É, vinha só empatando, né? É. Aí agora perdeu o jogo. Resultado normal pelo fato do jogo ser lá em Mojimirim. Tá aí, mais uma vez, o gol do Alan Mota.